Ato é andar de pá de pá na contramão Pra seguir a sua direção Vou na praia e todos são iguais Queimados ou não Sempre a procurar sem direção Aturdido, sem sentido Não sei onde vou Toda hora é como agora É viver só pra lhe esperar Yeah É viver só pra lhe esperar É viver só pra lhe esperar